Queridos, quero te falar algo de Deus muito forte nesse dia, e eu creio que é resposta para a tua vida. Eu creio que é confirmação para a tua vida. Deus fala assim pra você, o não dos homens não é o meu não, a última palavra dos homens não é a minha palavra, e a resposta muitas vezes que os homens dizem que não tem resposta, pra mim tem. Queridos, muitas vezes nós olhamos para uma porta, e aquela porta dependendo dos homens não vai se abrir nunca. Oh, aleluia, santo é o teu nome Deus, santo é o teu nome Deus, isso é forte. Muitas vezes nós olhamos para um sonho, dependendo dos homens não vai se realizar nunca. Muitas vezes nós olhamos para a nossa cura, e dependendo dos homens não vai acontecer nunca. Mas Deus fala assim, muitas coisas filho, mesmo que não existe, mesmo que parece que nunca vai acontecer, eu entro no cenário, e eu reverto ao teu favor, santo é o nome do Senhor. Deus mandava dizer pra você uma palavra hoje, ele falava assim pra você, é uma revelação. Tem alguém que faz dias, tem alguém que já faz alguns dias, que pensa em você várias vezes. Tem alguém que vários dias está pensando em você. Por mais que o coração está duro, por mais que está resistindo, oh, aleluia, a porta vai ser tua. Por mais que está com o coração resistindo, por mais que está resistindo no pensamento, a benção vai chegar nas tuas mãos, porque Deus no céu que dá a última palavra. Olha pra mim, Deus no céu dá a última palavra. O cenário que você está vendo aí, o não que você recebeu, que doeu lá na alma, que doeu lá no coração, que fez você dormir chorando. Não foi o não de Deus não, Deus não se alegrou de ver você dormir chorando, Deus não se alegrou de você ficar aí tão decepcionado. Deus fala assim, estou revertendo, estou indo lá naquele pensamento, estou indo lá naquele coração, estou entrando dentro daquela empresa, estou entrando lá no escritório daquele advogado, estou entrando naqueles papéis, naquele exame. Estou revertendo os resultados ao teu favor, eu estou criando situações ao teu favor, aonde foi não, vai ser um sim, aonde foi frustração, vai ser honra. Deus mandava dizer para alguém assim essa palavra, tem alguém que pensa em você já vários dias. Está resistindo? Está fazendo de coração duro? Mas Deus está lá, batendo na porta, ei, está lembrando o nome de alguém? Ei, não tem alguém que está esperando uma resposta? Ei, não tem alguém que você tem que dar uma ligação? Deus é desse jeito. E Deus fala assim para você, vai vir até você, vai chegar até você. Vai vir uma resposta, não vai ser resposta para chorar mais não. E não vai ser resposta para envergonhar mais não. E não vai ser resposta mais para frustrar não. Deus fala assim, filha, filha, o sonho que eu coloquei no teu coração, o projeto que eu coloquei no teu coração, os homens podem dizer não várias vezes. Ou, namá, sui namá. Os homens podem dizer várias vezes, não dá certo. Os homens podem dizer várias vezes, não é para você. Os homens podem dizer várias vezes, desista. Mas Deus fala assim, eu estou lá na porta do coração. Estou lá na porta do coração. E vai vir para você a vitória. Porque sou eu que dou-te uma palavra. Deus falou para Moisés. Moisés, eu ouvi o choro do meu povo lá no Egito. O farol está lá oprimindo eles, Moisés. O farol está lá fazendo eles de escravo. Mas eles clamaram com tanta força, com a alma. Eu vi eles chorando, eu senti o choro deles. Chegou lá no céu. Você vai lá e vai falar para o farol, deixa ele sair de lá para ir me adorar. Eu vou levar eles para uma terra boa. Nunca mais vão ser humilhados. Vai lá e fala para ele, farol foi. E deu a notícia para o povo. E deu a notícia para o farol. Faraol, Deus me enviou aqui. É para você deixar eles embora. É para você deixar eles ir adorar a Deus. Mas a Bíblia fala que o farol endureceu o coração. E ficou vários dias. Mas eu acredito, queridos, que vários dias. Ele ia dormir pensando em Moisés. Aleluia. Ele deitava, o nome de Moisés estava lá, gritando no coração dele, Moisés. Moisés, você tem que liberar o povo para Moisés. Ele acordava e o nome de Moisés estava lá, porque Deus faz isso. Quando ele acordava, ele achava que ia acordar em paz. Mas estava lá, Moisés. Moisés. E a Bíblia fala que Deus lutou. Deus lutou até que o coração de pedra se abriu. Aconteceu tantas coisas. Deus foi criando situações. Não se assuste, porque Deus está criando situações. Não se assuste que Deus está agindo e vai criar situações. Mas tem alguém que vai dormir, teu nome está lá. Vai acordar teu nome que está lá. Vai passar o dia teu nome que está lá. Até que vai tomar uma decisão. A Bíblia fala que na última situação que Deus criou, foi forte. Não teve como o coração não se abrir. A Bíblia fala que aquele dia, depois de vários dias, pensando no nome de Moisés, não tirava o nome de Moisés da cabeça. Ele tomou a decisão. Ele decidiu, falou, chama Moisés, chama Araão. Pega esse povo de vocês. Sai daqui do meio do meu povo. Pega o povo de vocês. Vai para onde vocês querem ir. Vai adorar a Deus. Pega tudo que é de vocês. Leva tudo, deixa nada e vai. Aleluia. Deus sozinho para você. Eu vou entrar naquele coração. Vai tomar decisão ao teu favor. Você vai ficar abençoado. Você vai ser abençoada. Vai ser ao teu favor. Você não vai ficar devendo nada. Você não vai ficar perdendo nada, não. Você não vai ficar perdendo nada. Os homens dizem, não, eu digo sim. A terra diz, não, eu digo sim. Você vai ser honrado neste lugar. Você vai ser honrado nesta empresa. Você vai ser honrado neste ministério. Você vai ser honrado nesta terra. Deus é fiel e Deus é poderoso. Queridos, quero ler para você. Nós vamos orar em seguida. Nós vamos, vou ler a palavra. Nós vamos orar em seguida. Que está em êxito. Êxito 12. Nós vamos ler no 31. Agora eu quero ler para vocês que está também no 36. No 12, 36. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E estes lhe davam o que pediam. Assim eles despojavam aos egípcios. Forte. Forte. Deus faz isso. Ele chamou Moisés e falou, Moisés, pega o teu povo e vai para a terra onde Deus chamou vocês. E a Bíblia fala que Deus colocou graça nos olhos do povo ali, diante dos egípcios. E eles diziam, pega tudo o que é de vocês, o que vocês querem. Nós vamos dar tudo para vocês. Pode ir adorar a Deus. Isso é Deus ou não é? É Deus. Deus fala assim para você, vai acontecer tudo o que eu coloquei no teu coração. Vai ser um sim. Eu vou trabalhar o teu favor tão grande, que você vai ficar surpreso. Vai ser além do que você pediu. Vai ser além do que você imaginou. Amado Deus, abençoa cada um que entrou aqui. Eu abençoa o meu pai e a vida deles. Eu abençoa todos os azar da vida deles. E eu creio num grande milagre. Vai colocando no comentário. Eu creio num grande milagre. Eu creio que Deus falou comigo forte nesse dia. Amém, queridos? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Aperta a sua indicação na opção toda. Isso é gratuito. Compartilhe com alguém esse vídeo. Deixe o teu nome no comentário que eu vou dar para você. Queridos, não esqueça de curtir, que é importante esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. Deus abençoe vocês, queridos.